Está para a médica e a reguladora do atendimento. Pois não é a médica, o que que houve? A minha amiga, a gente estava brincando, ela passou mal, desmaiou, senti nada no peito. Ela está acordada? Não. Você checou o pulso? Sofia, checa o pulso dela. Maia, Maia. Não está. Ela está respirando? Sofia, chama ela. Não está. Tá, vamos fazer a abertura de via aérea e iniciar a compressão cardíaca, que é a SEL. Entendi. Vamos mandar a unidade de emergência. Nesse momento, a equipe do SAMU chega no atendimento, avalia a cena e começa a fazer as 15 compressões por duas ventilações. Eles estão seguindo o protocolo de urgência para menores de oito anos. Nesse caso, eles avaliaram, estão continuando fazendo atendimento e vão lá e tomaram, eles resolveram tomar uma conduta. Eles vão levar a criança para a unidade hospitalar mais próxima. A criança, ela é levada para essa unidade hospitalar mais próxima para fazer as devidas providências, para fazer uma nova avaliação pessoal. Tudo bem? É minha hora, vem aqui, por favor. Agradecemos a Sofia e a Jami pelo excelente atendimento prestado e a todos os formandos aqui presentes. pela absorção do conhecimento prestado, terem aprendido realmente a importância da avaliação de cena, a importância de reconhecer uma vítima em parada cardiorrespiratória. Obrigada a todos aqui presentes, as autoridades também. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos.